A luta pela democracia já começou há 500 anos atrás, nas senzalas, na revolta dos malês, nas revoltas dos escravos, dos quilombos. Getúlio já se matou no mar de lama, na corrupção. O Jango saiu do Brasil no mar de lama e da corrupção. Acontece que eu tenho 84 anos, uma geração só não aguenta três ditaduras, então a gente tem que resistir. Está chegando num nível assim que a gente fica muito assustado. Eu, que não vivi a ditadura militar, nunca imaginei viver um momento assim no Brasil. Se houver uma vitória dessas forças conservadoras, todos nós que lutamos por direitos humanos, pelo direito das mulheres, pela igualdade racial, contra a homofobia, pelo direito das lésbicas, dos gays, todos nós vamos ser mais massacrados ainda. O ídolo desse pessoal se chama Bolsonaro e Malafaia. É um retrocesso sem precedentes se eles ganharem essa jornada grupista. Música Música Aquele pessoal da Fiesp não suporta mais ver o nosso povo ter dignidade, esse povo que luta todo dia e agora tem direitos. Mas nós representamos muitas gerações que lutaram e deram a vida pela democracia. E se eles imaginam que nós temos medo de carafeia, é bom que eles saibam. Se quiserem dar golpe, vai ter luta! Vai ter luta!